Fala pessoal, aqui é o Claudio do canal, Sir Rob Linux, e hoje a gente vai fazer uma instalação do Galio 9, num jogo do Windows rodando no Linux através do Proton no programa da Steam. Por que é no programa da Steam? Porque eu descobri que o Proton da Valve, ele não inibe o Galio 9 de funcionar, mas infelizmente ele não funciona quando você aperta play no programa e coloca para rodar. Quando você coloca play aqui e tiver com o Galio 9 tudo ativadinho, ele não roda. Tem que fazer um esquema aqui bacana que eu, acessando o site do GitHub do Proton, eu descobri que alguns usuários colocaram lá como é que faz. É meio complicado de achar essa dica em sites de dicas, mas ali eu fiz uma adaptação do que eu coletei de dados e trouxe para cá para vocês nesse vídeo que é mais tranquilo. O que é o Galio 9? O Galio 9 é um projeto antigo que o foco dele era dar mais desempenho em jogos de D3D9 para OpenGL, quando converte D3D9 para OpenGL no Linux, com o Galio 9, costuma ter mais desempenho em vários jogos. A gente já até provou, entre aspas, nos últimos vídeos no canal Cerobe Linux Games, na Twitch também, tem um pouco mais de desempenho mesmo o Galio 9. E ele tem um pouquinho menos de desempenho que o DXVK, mas também é bem performático. E a conversão direta, D3D9 para OpenGL sem Galio 9, sem DXVK, o desempenho é menor, às vezes muito menor, e às vezes o jogo nem abre, em alguns lugares o jogo nem abre. E para que serve o Galio 9 exatamente? Na minha opinião, serve para quem não tem uma placa de vídeo com suporte a Vulkan. Pois é, se você tem suporte a Vulkan, Galio 9 não é muito necessário para você, só para brincar, só para testar. Então, por exemplo, tem placas Intel que não tem suporte a Vulkan, tem placas AMD antigas que não tem suporte a Vulkan, né? E esses jogos de D3D9, que é essa lista aqui, tem uma lista aqui no PC Gaming Week, acesse lá e coloque assim, list, é até escrito aqui em cima, né? List of Direct3D9 Games. Na lista deles aqui tem mais ou menos 2.917 jogos, mas deve ter muito mais, deve ter um pouquinho mais que isso. Então, dá até uma sobrevida a placas que não tem suporte a Vulkan e jogos que você tem na sua biblioteca e que não rodam tão bem aí. Use o Galio 9, coloque para rodar. Bom, agora vamos à instalação, né? Depois de ter explicado tudo isso aí, porque você precisa saber o que é e o que não é, né? Para você ficar por dentro do lance. Devo estar esquecendo alguma coisa, mas se eu estiver esquecendo, depois eu coloco aí nos comentários ou na descrição para vocês. Primeira coisa, né? Você tem que ter o Wine instalado no seu sistema, no Linux, né? Você tem que ter o Wine, é bom que você tenha, né? Você tem que ter. Você tem a Steam, você tem o Proto, tem tudo bonitinho aí. Então, você consegue ativar o Galio 9 tranquilamente do jeito que eu vou explicar para vocês agora. Estou aqui com a Steam aberta e o jogo que a gente vai testar hoje é o Stix, Masters of Shadows. Já testei no Bioshock, já testei no Cove Juarez e no LEGO Lord of the Rings também. Já testei nesses três jogos aqui. Peguei um jogo que eu ainda não ativei, que é o Stix, para mostrar desde o início como é que faz, né? Bom, Stix, se eu colocar para rodar aqui, ele vai abrir com DXVK, D3D9 para Vulkan. Eu vou conseguir jogar tranquilamente, sem problema. Mas vamos supor que o meu sistema não aceite Vulkan. Então, quando eu colocar para rodar, ele não vai rodar. Vai travar, vai dizer que está ruim, vai dizer não sei o que. Ou ele vai rodar por OpenGL, sem Galio 9. Agora, a gente vai rodar ele com Galio 9 da seguinte forma. Primeiro, você aperta uma vez para jogar. Aí vai gerar o prefixo. Vai gerar o prefixo, que é uma pastinha com arquivos de DLL, de Windows, né? Você precisa gerar essa pasta, mesmo que o jogo não rode. Gerou essa pasta, essa pasta vai ficar mais ou menos aqui, com a Steam aberta, tá? Não fecha a Steam. Local, share, Steam, Steam Apps, CompData. E aí, aqui, alguns números. Esses números aqui são pastas com o número do jogo na Steam. Aí você fala, pô, mas qual é o do Stix? Qual é o do meu jogo? Com o jogo aberto aqui assim, na biblioteca, você aperta em página na loja. Vai aparecer aqui em cima, ó. É esse aqui, ó. Do Stix. E aí, pan. E aí, o prefixo mesmo é essa pasta aqui. PFX. 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 E aí, eu abro um terminal novo. E aí, eu vou instalar o Galio 9 nessa pasta. Como é que a gente faz pra instalar o Galio 9 na pasta desse jogo, que é o PFX aqui do 24, 26. Primeiro você vai baixar o Galio 9, né? No GitHub dele, né? É githubb.com. I-X-I-T barra Wine traço 9 traço Standalone. Standalone. Eles estão chamando de Wine 9 Standalone hoje em dia. E aí, releases. E aí, você pega a última versão que eles costumam deixar compilado aqui, bonitinho, pra você baixar. Baixou. Vai estar lá numa pasta, né? Lá no... Vai estar em Downloads. Você vai extrair. Eu botei aqui na... Na Home. Botei aqui na Home. Tá aqui. Eu extraí e coloquei aqui. Galio 9 Standalone. Aí, você vai abrir essa pasta aqui do Galio 9. Vamos lá. Terminal. CD. Vai entrar na pasta do Galio 9. Galio 9. Tô na pasta dele. Então, dá um LS que você vê o que tem dentro. Esse executável aqui é o que a gente vai usar pra instalar as DLLs de Galio 9 no prefixo. O que você vai fazer? Você vai usar este comando aqui, ó. Prefix. Vai estar na descrição. Bonitinho, né? Pra você usar. Você tem que adaptar. Aqui, por exemplo, eu vou usar a pasta do Stix. Mas aí, você vai usar a pasta do jogo aí que você precisa. Você pode pegar a pasta PFX e arrastar pra cá. Que aí, você já deixa ela bonitinha aí. Aí, você dá um espaço e coloca assim. Ponto barra 9. Opa, minuto. 9. Traço install. Traço sh. Você já vai instalar as DLLs do Galio 9 no prefixo do Stix. Como eu estou fazendo, né? Vamos lá, ó. Executei. Eu vou instalar o Galio 9 lá. Pela primeira vez. Eu não instalei ainda. Instalei em outros jogos. Mas nesse é a primeira vez que eu faço essa instalação. Aí, aqui, ele tá gerando alguns arquivos de Windows, né? Baseados no Wine do sistema. Por isso que demora um pouquinho assim, tá? Mas não liga não, porque é normal. Beleza, já instalou. Aí, você pode fazer isso aqui, ó. Você volta aqui, né? No comando anterior. E você coloca assim, ó. Wine. Depois, 9. Wine. CFG. 9. Wine. CFG. Isso aqui é para quê? Para você, só para dar uma olhada. Só para dar uma olhada para ver se o Galio 9 está ativado. Olha só. Vocês precisam instalar também esses pacotes aqui, ó. Que tem essa biblioteca aqui. D3D Adapter 9. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tô no Manjaro. Aqui eu tô no Manjaro. Mas no... Em outras distros baseadas no Debian. Você pode buscar aí que você vai ver mais ou menos qual é o nome. D3D Adapter. No Art Linux, ele vem no pacote Mesa. Aí você instala o de 32 bits também. Provavelmente já vai ter Mesa. Mas aí você instala 32 também. Que aí vai estar lá também. Beleza. O Galio 9 já tá no Stix. Aí é só eu apertar Play que vai? Não. Existe mais uma coisa que a gente tem que fazer. Que é colocar este comando aqui. Vai estar na descrição para você copiar e colar. Tá? Mas só para você dar uma olhada. Proton underline dump, underline debug, underline commands igual a 1. Esse comando sozinho, ele já gera um script que você vai usar esse script para abrir o jogo. Só que você precisa inibir D3D 10. Porque às vezes o jogo também tem suporte para D3D 10. 9, 10 e 11. Às vezes 9, 10. Às vezes 9 e 11. Por exemplo, Paladins antigamente tinha suporte a D3D 9 e 11. 10 e 11. E ainda põe para o jogo abrir em Wine D3D. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Olha só. Stix, né? Vamos lá no Stix. Beleza. Coloquei isso aqui tudo. Ó. Agora ele vai gerar bibliotecas baseadas no Wine do Proton. Bom, ele fechou. Vocês viram que ele fechou. Então, é exatamente isso. Ele tentou abrir com o Galio 9 e não consegue com a Steam. Com a Steam isso não funciona. Mas aqui, da forma que vocês vão ver agora, ele funciona. Com aqueles comandos lá, a gente já gerou um script nessa pasta aqui. Você entra na raiz temp, tmp, né? E Proton o seu usuário. Proton o seu usuário. Underline o seu usuário, né? E o arquivo é só esse só. Você já copia ele. E se quiser, vai lá na pasta do jogo, né? Aí você cola ele aqui. Colou. Esse script, quando você reinicia, ele some. Então, é bom que você copia e cole ele aqui. Em algum lugar. Na sua pasta de documentos. Qualquer lugar. E você vai dar uma olhadinha nele. Ver como é que ele está. Tem uma linha aqui que vai te mostrar mais ou menos como que ele foi gerado. Essa linha de Wine DLL Overrides. Vou mostrar aqui assim para vocês verem. Por que que está assim, ó? É DXGI igual a nada. D3D10 igual a nada. D3D não sei o que igual a nada. 11 igual a nada. Por quê? Porque eu desativei o D3D10 e 11. Bom, assim você já, entre aspas, já está pronto para abrir o jogo com Galio 9. Você vai executar este script. Mas antes você tem que dar uma olhada de novo. Para ver se o Galio 9 está ativado com aquele comando. 9, Wine, CFG. Provavelmente o próprio programa da Steam desativou o Galio 9. Você vai ativar de novo. Ah lá, está vendo? Quando você abre pela Steam, ele desativa o Galio 9. Então você ativa de novo. Não tem problema. Porém, você não vai abrir de novo pela Steam. Você vai abrir pelo terminal. Então, onde você colocou este script, você abre esta pasta pelo terminal. Aí você dá um ls aqui. E você vai ver ele aí. Aí ponto barra. Run. Isso já vai usar o Galio 9. Sendo que para ficar mais legal, eu vou colocar o Galio 1. Rude. FPS. Só para ver os FPS. Para saber se o Galio 9 funcionou, vai aparecer mais ou menos isso aqui. Vai aparecer mais ou menos isso aqui. Vamos dar uma olhada. Apareceu. E deu até tempo de a gente ver, né? Porque às vezes o jogo abre direto e a gente não vê. Então o Galio 9 está ativado no jogo. E ele está rodando com o Galio 9. Vamos ver se o Galio Rude aparece ali, né? Os FPS. Opa. Apareceu. Agora vamos... Vamos direto para o jogo. Vamos ver quantos FPS dá ele parado. Bom, olha lá. 101. 100. Por aí, né? 100, 99, 101. Minimaria de 96. Apareceu. Beleza. 100, 101. Tá. Beleza. Bom, já sabe então, né? Então, 101 com Galio 9. Vamos abrir 100 Galio 9. Só para a gente ver como que ele se sai. E aí, para a gente desativar o Galio 9. A gente tem que entrar lá de novo com o 9wine CFG. Aí eu vou desativar o Galio 9 de propósito. Eu vou abrir o jogo de novo. Agora ele vai abrir sem Galio 9. Bom, abriu sem Galio 9 e por OpenGL, né? Sem Vulkan, né? Vamos ver quanto que dá sem Galio 9. Ah lá, tá vendo? 80, 83, 80, 79. O mínimo ali de 71, 61. Não chega nem perto de 100. Então, assim... Galio 9, para esse jogo, dá um gás muito bom aí. Né? Deu mais de 100. Mas aí, eu estou gravando a tela, né, pessoal? Eu estou fazendo essa gravação com OBS. Então, isso aí já cai um pouquinho. Se eu não estivesse gravando a tela, seria um pouquinho mais, tá? Então, assim... Com Galio 9 deu 100 e cento e pouco, mas daria mais. Aqui, sem Galio 9 deu 70 e pouco, mas de repente daria mais. Né? Beleza. Então, Galio 9 ganhou do OpenGL básico, do OpenGL normal. Agora, vamos ver como que fica Galio 9 versus DXVK. Será que é a mesma coisa? Vamos ver quanto que o DXVK está dando nesse jogo também, se é a mesma coisa ou não. E o DXVK, a gente vai usar a própria Steam para rodar ele. Agora, na hora que você for executar ele de novo na Steam, é bom que você tire esses comandos, porque aí vai gerar o script de novo. Você não vai precisar mais. Vou botar zero para não perder. Quando você faz isso, você já vai... Se tiver Vulkan no sistema, né? Você vai abrir com o Vulkan. Vamos lá. Ih, olha lá. Tá dando... Tá dando... Tá dando uns 30, 40 frames a mais, né? Que o Galio 9. É, então, DXVK continua sendo melhor que o Galio 9. Mas se sua placa de vídeo tem suporte a Vulkan, não tem para que você usar a Galio 9. Mas se sua placa não tem suporte a Vulkan, use o 9, porque você vai ter mais desempenho. Até um benchmarkzinho aí para vocês confirmarem que um Galio 9 é bom também. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu estou nessa tela há 500 anos. Então é isso, pessoal. Fiquei na paz. Um grande abraço a todos. Estou indo nessa. E até o próximo vídeo. Valeu!